Olá, meu nome é Luchesca. Tudo bem com você? Estamos nessa jornada muito especial de virar a página de começar de novo, um recomeço. Você já planejou alguma coisa que não deu certo? Você planejou arrumar casa um dia e de repente apareceu uma visita inesperada e você falou assim, nossa, eu não fiz nada do que planejei, mas o meu dia foi muito melhor do que planejei. Pois bem, a nossa vida é assim. Nós mudamos, recomeçamos, erramos, tentamos de novo e não é diferente com os personagens da Bíblia. Quero meditar com vocês a história de Jacó, como um homem que foi o enganador para ser o príncipe de Deus. Como isso aconteceu? Bem, começou desde o nascimento, quando a mãe dele, Rebeca, estava grávida de gêmeos e Jesus falou para Rebeca o seguinte, o seu filho mais novo irá governar o filho mais velho. Naquela época, isso é impossível. Como isso podia acontecer? Jacó ficou com essa promessa na mente. No entanto, ele duvidou de como isso ia acontecer. Como você conhece a história? Ele tentou com as próprias forças, comprou a primogênitura de seu irmão, ele foi e enganou o teu pai, ele teve tudo o que ele queria, mas não teve paz e não teve alegria. Saiu fugido da casa dos seus pais, nunca mais viu a sua mãe. Como ele tentou fazer algo que Deus havia prometido? Pois bem, ele fugiu, estava sozinho, triste, frustrado, agoniado e se sentindo só. E foi no deserto, orando ao Senhor, ele pediu a proteção. Ele pediu, Senhor, se o Senhor está aqui, mostre para mim. E Jesus atendeu. Você pode falar assim, não, mas essa história é muito longe da minha realidade. Não é. Nós também somos assim. Nós erramos. Nós tentamos fazer com as nossas próprias forças o que Deus prometeu para nós. Ele prometeu felicidade, alegria, amor e muitas vezes nós queremos fazer tudo isso sozinho. E sabe? Satanás sabe disso. Satanás vê quando tentamos, ele vê quando não estamos perto de Deus. E ele fala para nós, você está errado, você não é perfeito, você não sabe o que fazer. Deus não vai te aceitar. Minha amiga, Deus sempre nos aceita. Deus sempre está do nosso lado. E assim foi o que aconteceu com Jacó. Ele orou e Deus mostrou para ele. É assim que pode acontecer com a tua vida. Sabe como? Peça perdão por alguma coisa que você sabe que errou. Pode ser coisas pequenas. Seu temperamento, como trata seu cônjuge, como trata seu filho ou coisas grandes também. Mas Deus está do seu lado. Ele só quer ouvir a sua oração. A oração faz com que nós nos achegamos mais perto de Deus. E assim ele pode entrar na nossa vida e mudar o que precisamos. Mas quero dizer uma coisa, tenha paciência. Difícil, né? Concordo. Nesse mundo que é tudo muito rápido, que tudo é muito no Enter, no celular, no Google, você quer estar na tua mão. Não é assim. Temos que ter paciência para mudar a nossa vida. Temos que lutar, ter perseverança. Mas saiba de uma coisa, você nunca está sozinha. Jesus está do seu lado. Ele nunca escolheu fazer você sofrer. Não é a alegria de Jesus ver o seu filho, uma pessoa que quer ficar ao lado dele sofrendo. Isso é coisa do pecado. Isso foi quando Satanás entrou no mundo e bagunçou tudo. Nós nascemos num mundo já errado. E muitas injustiças acontecem. É verdade. Mas saiba, Deus está querendo te ajudar, estender a tua mão e te levantar aonde você estiver. Só basta aceitar. Aceite, minha cara amiga. Aceite Jesus ao seu lado. Ele pode escrever uma nova história para você. E você vai olhar para trás e falar assim, realmente, Deus sabe o que faz. Se eu soubesse, eu faria a mesma coisa. Espero você, minha amiga, no encontro presencial aqui na Igreja do Naspe, dia 27 de maio, às 16 horas. Venha, venha conversar, abrir, orar. Estaremos aqui ao seu lado para apresentar esse Jesus que quer mudar a sua vida.